É claro que a gente precisa agradecer a presença de vocês. Além de nós vivermos um momento muito especial, que é um momento de reflexão, de brinde a gente ganhou um vírus. E ter esse show pra gente hoje foi uma vitória. Porque a gente sabe que o país vai fechar na segunda-feira. E a partir daí nós temos que usar a nossa inteligência pra gente conter maiores problemas. Então a gente estar aqui hoje é muito bacana. O show de hoje é muito simples. É um show pra se pensar. É um show pra gente refletir junto. É um show que convida a gente a pensar como nós podemos sair do deserto. Eu não poderia deixar de agradecer ao Tiago, ao André e ao Diego. E eu quero dizer pra vocês que o futuro pertence há quem quer fazer o presente acontecer. E você tá fazendo o futuro. E você tá fazendo o futuro. Então, para que as nossas crianças cresçam num país melhor, numa fé melhor, vocês estão fazendo o trabalho direitinho. Então, assim, pra estar com vocês hoje nessa noite é uma honra pra mim. que essa noite seja nossa e que acima de tudo nós que estamos aqui no palco a gente possa ter consciência que sair do sofrimento é coisa de herói. se é isso que a gente quer pra nossa vida sejamos heróis. Amém. Mãe, antedomingo, crianças a correr, O sessão da vida é um belo hino E a vida canta pra você Céu anunciando pela cor Paz que vem do amor Das coisas do bem O poderoso céu transformador Poucos acreditam que o céu toca o chão Acredite agora eu sou dentro de você Sou criador das coisas ao seu redor Vou trazer o céu dentro de você Em cada gesto de amor você irá me ver Em tudo que for dentro de amor Da vida eu sou um doce Se quiser saber quem eu sou Sou aquele que sou Aqui Eu sempre fui contigo Muitas vezes não quis ver Flores não revelam meu caminho Nem as dores de viver Eu sei que sou mistério pra você Você não pode me ver Mas pode sentir Sou esta criança a sorrir Sou este milagre que acontece aqui Acredite agora eu sou dentro de você Sou criador das coisas ao seu redor Vou trazer o céu dentro de você Em cada gesto de amor Em cada gesto de amor você irá me ver Em tudo que for Feito de amor Da vida eu sou Se quiser saber quem eu sou Sou aquele que sou Sou aquele que sou Eu sou Acredite agora eu sou Acredite agora eu sou dentro de você Sou criador de mim Sou criador das coisas ao seu redor Vou trazer o céu dentro de você Em cada gesto de mim Em cada gesto de amor Se quiser saber quem você irá me ver Se quiser saber quem eu sou Sou aquele que sou Sou aquele que sou Se quiser saber quem eu sou Se quiser saber quem eu sou Sou aquele que sou Sou aquele que sou Eu sou Sabe que Sair do deserto Sempre vai ser possível Mas não querer estar no deserto Não é opcional Não sofrer Não sentir solidão Não é uma opção na nossa vida Quem vive Em função de ser feliz Corre o risco De se decepcionar Uma boa parte da sua vida A verdade é que a gente não está só Nós não apenas temos pessoas Que nos estimam Que nos querem Mas nós temos Deus Um Deus que estende a mão Que diz meu filho Eu estou com você Essa noite é dividida em três partes Essa primeira Relembra quando Jesus entrou no deserto Ele sofreu solidão E teve seu desespero Se nós precisamos de exemplos A vida toda O tempo todo Eis o nosso exemplo Não se esqueça Não se esqueça Sair do deserto É opcional Basta caminhar Em uma única direção E a gente encontra o caminho E a gente encontra o caminho Outro Que terça Ou seja Se não seja O caminho A morte da nossa vida Ou seja Obrigado.